Olá, olá, boa noite. Olá, olá, bom pessoal, boa noite, eu sou a Carol Vicentim, eu sou repórter especial da revista Asmina. Asmina, para quem não conhece, é uma revista online, Feminina Feminista, que usa o jornalismo como carro-chefe de suas atividades, e a gente trabalha com pautas de interesse das mulheres, pautas que hoje não são contempladas pela imprensa tradicional, e a gente recebeu esse convite muito bacana de poder estar participando da virada feminista nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional pela Discriminalização do Aborto. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a minha experiência com transmissões ao vivo no Facebook está se iniciando agora, então vocês me desculpem, eventualmente, gagueiras e tal, dificuldades com a ferramenta, vou tentar dar o melhor de mim. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre uma reportagem que a gente começou a publicar, uma série de matérias que a gente começou a publicar essa semana no nosso site, sobre aborto legal. Talvez vocês estejam, sei lá, se perguntando, né, o que tem a ver, né, o aborto legal com a descriminalização do aborto. Tem tudo a ver. E fazer essa reportagem demonstrou quanto, assim, ficou muito claro quanto esse tema é um tabu e é um problema. E, assim, a conclusão, enfim, já antecipando um pouco as coisas, a conclusão é que, assim, se nenhum aborto legal funciona, imagina como é a assistência às mulheres, enfim, que passam por abortamentos e que procuram um serviço de saúde. É basicamente isso, né. A ideia inicial dessa pauta, ela surgiu quando a amiga de uma amiga passou por um aborto e procurou ajuda no serviço de saúde aqui de Brasília. E aí ela foi maltratada, né. Assim, ela passou por dois hospitais, de um dos hospitais, ela chegou a fugir, porque ela ficava aguardando atendimento, ninguém explicava nada, ela ficou esperando durante muito tempo. No outro hospital, onde ela foi atendida, ela aguardou dois dias, até que ela conseguisse realizar a curetagem, né. E quando eu fiquei sabendo dessa história, eu conversei com essa amiga em comum e tal, e aí surgiu a ideia de fazer essa matéria, porque é muito chocante, né, uma mulher passando por uma situação dessas e precisando de ajuda, precisando de apoio e ter que, enfim, ficar ali aguardando, ser atendida, sendo maltratada, sendo olhada com cara torta pelos profissionais da saúde que deveriam acolher. Só que quando eu comecei a apurar essa matéria, eu fui investigar e tal, e descobri que existia a questão do aborto legal e que essa questão do aborto legal, ela era ainda mais crítica, né. Uma das primeiras pesquisas que chegou na minha mão foi uma pesquisa realizada pela antropóloga Débora Diniz e pelo professor Alberto Madeiro, que é o maior raio-x que já foi feito até hoje sobre o serviço de aborto legal no Brasil. Eles pegaram esse estudo, ele foi encomendado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e eles pegaram uma lista de centros de referência que, em tese, deveriam oferecer o serviço de aborto legal e mapearam, né, fizeram diversas perguntas para os profissionais, quantos, quantos, quantidade de procedimentos, as mulheres que procuravam o aborto legal, elas vinham por quê, né, porque o aborto ele é permitido, ele não é considerado crime pela nossa legislação em situações muito específicas, né, no caso de que a gravidez seja resultante de estupro, se há risco de vida à mãe ou se representa algum risco para a saúde da mulher, ou se, ou no caso de feto anencefálico, né. E aí eles foram investigar, das mulheres que chegavam, eles fizeram um levantamento com base nos últimos dois anos, de 2003 a 2015, e eles chegaram a conclusões, assim, estarecedoras, assim, dos 68 serviços de aborto legal que eram informados pelo Ministério da Saúde como centro de referência para isso, só 37 estavam de fato atendendo casos. Mais grave que isso, desses 37, 15 executaram menos de 10 procedimentos nos últimos 10 anos. Então, assim, é um pouco assombroso você pensar que a gente está num país com mais de 5 mil municípios e a gente tem 37 serviços só funcionando, desses 37, 15, 15, assim, ficam fazendo de conta que estão fazendo o serviço, né, e um outro número que foi bastante chocante é que mais da metade das mulheres que procuraram o serviço de aborto legal, elas não foram atendidas. E uma coisa que se coloca na conclusão lá do estudo, que a Débora Diniz, que foi quem nos deu a entrevista para essa reportagem, fez questão de ponto é que a gente não sabe o que acontece com essas mulheres. Essas mulheres, elas procuram o serviço e metade delas simplesmente não é atendida e não volta. Não se sabe se elas procuram o serviço tarde demais, não se sabe se elas decidem levar a gravidez adiante, é um mistério, né. Como existe uma carência muito grande de informações, a hipótese dos pesquisadores é que essas mulheres são desencorajadas no meio do caminho. É uma das hipóteses, né, não é a única hipótese, mas é uma das hipóteses. E aí uma outra pesquisa que a gente conseguiu levantar nessa reportagem, ela indica, assim, corrobora com essa hipótese, né. Uma pesquisadora chamada Vanessa Dios, ela fez uma entrevista, fez entrevistas com 82 profissionais da saúde que trabalham no serviço de aborto legal e ela identificou que existe uma prática de sempre duvidar da palavra da mulher que recorre a esse serviço. Porque como é que deveria funcionar, né, assim, não sei se todo mundo tá familiarizado, né. Pela lei e notas técnicas do Ministério falam isso e uma lei de, agora de 2013, nacionada em 2013, também fala isso. As mulheres têm direito ao aborto legal, as mulheres vítimas de estupro têm acesso ao aborto legal, bastando que pra isso elas se apresentem ao serviço médico e elas sejam acolhidas e pronto. Não precisa ter boletim de ocorrência, não precisa ter alvará judicial. A mulher não pode ser constrangida em nenhum momento, ela tem que chegar, se apresentar, fazer os exames, né, feito um ultrassom, né, pra verificar se a data da idade gestacional bate com uma data da violência. Mas, ponto, esse é um, digamos, seria o teste, né, se é que eu posso falar dessa forma. É algo que se faz pra verificar se bate, ponto, né. Só que o que essa pesquisadora identificou na fala dos profissionais da saúde, que é muito preocupante pra mim foi a coisa mais chocante de toda reportagem, é que os profissionais da saúde estão toda hora duvidando da palavra da mulher. Eles fazem verdadeiras táticas periciais que ela chama pra tentar descobrir se o que ela tá falando lá é verdade ou não. se ela, aí assim, por exemplo, vamos lá, o que que você tava fazendo nessa hora, na rua, com quem que você tava, teve mais alguém que viu, assim, faz um trabalho de investigação que não deveria fazer, assim, porque isso seria, assim, nem a polícia não deveria fazer, né, e vai constrangendo aquela mulher, né. Então, isso, assim, é muito cruel você pensar que aonde ela deveria ser mais acolhida, ela também encontra um não, né. Eu, durante a rapuração da reportagem, eu visitei dois serviços de aborto legal no Brasil, né. Eu visitei o Pérola Baiton, que hoje é em São Paulo, que hoje é considerado uma referência em termos de atendimento, e eu visitei o serviço de aborto legal aqui de Brasília, né, que funciona no Hospital Materno Infantil de Brasília. O Pérola Baiton, ele é hoje referência, ele é o lugar, inclusive, quando a gente, quando a rede de ativistas percebe mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, eles acabam encaminhando essas mulheres para o Pérola Baiton, porque lá a postura dos profissionais é muito tranquila, assim, do tipo, tô falando da minha impressão, assim, né, geral da matéria. Lá, ninguém tem medo de chegar e falar, não, aqui nós recebemos mulheres, nós acolhemos as mulheres, as mulheres são amparadas, a gente vai ouvir a história delas, a gente vai fazer os exames, e ela vai ser atendida na demanda dela, que é o direito dela, né. Quando eu estive no Agamib, a coisa já foi um pouco diferente. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que o Agamib não funciona, não é isso. Mas, assim, muito mais receio em relação a, inclusive, usar a palavra aborto, né. No Agamib, aqui, por exemplo, há dois anos eles passaram por uma reforma e eles mudaram o nome do programa, né. Antigamente, o programa chamava Programa de Aborto Legal e hoje ele chama Programa de Interrupção da Gestação nos casos previstos em lei, chama, a sigla é PIGL. E, aí, a pessoa que nos atendeu, ela explicou, não, a gente mudou esse nome porque a palavra aborto, ela é muito carregada de estigma e preconceito, né. E, ok, beleza, né. Aí, chegando lá, né, a gente conversou com ela e tal, a gente não tinha, a gente não podia filmar nem fotografar nenhum profissional. E, mais impressionante que isso, eu tentei conversar com um dos médicos que estava trabalhando, que trabalha nesse serviço aqui do Agamib, justamente sobre isso, sobre como ele se sentia trabalhando em um serviço de aborto legal, se ele se sentia discriminado, se ele se sentia preconceito, se, sei lá, eventualmente outros colegas achavam que ele, sei lá, era aborteiro, né, que é uma das coisas que acontecem muito. Quando eu comecei a conversar com ele, ele já falou assim, não, não, você está fazendo perguntas muito capciosas, assim, você não, né. E, aí, me viu com o bloquinho na mão e falou, não, não, ficou super desconfortável, assim. Então, eu peguei e cortei o bloquinho, não, deixa pra lá. E, pra mim, na verdade, essa não entrevista dele valeu mais do que uma entrevista, porque ficou muito claro como isso é um problema pros profissionais da saúde, né, que são, que são as pessoas, que é o médico que executa, né, no final das contas. Embora a mulher que ela, que ela, que recorre ao serviço de aborto legal, ela passa por, pelo cuidado de assistentes sociais, passa pelo cuidado com o psicólogo, mas quem executa é o médico, e é o médico que responde, né, assim. Tanto é que é o médico que pode alegar a objeção de consciência, né, e é um direito do médico dizer, não, eu não faço. Só que, nesses casos, quem tem que se responsabilizar é a instituição de saúde, né. Se o profissional não faz porque ele não quer fazer, ele tem a obrigação de encaminhar ele pra outra pessoa, né, outro profissional, e esse profissional deve acolher a mulher, né. Então, assim, é muito sutil, assim, mesmo no HMIB, onde a gente foi bem recebido, né, tiraram todas as nossas dúvidas, eu senti muito mais um medo das pessoas de falar, de expor, de dizer, não, aqui nós fazemos esse trabalho também e tal. Então, vocês terem uma ideia, né, chegando na recepção do HMIB, eu perguntava pela sala do PIGL, que ficava a 30 metros da recepção, as pessoas não sabiam onde eram, e a gente tá no HMIB, que é, digamos, o centro de referência, né. Então, imagina como é que isso não funciona, sei lá, em outras cidades, né, não funciona, né, essas mulheres ficam desamparadas. E não tem estudos pra saber o que acontece, né, porque, por exemplo, como o aborto é ilegal, a gente não sabe exatamente quantas mulheres, né, mas existe uma estimativa de que um milhão de mulheres façam o procedimento por ano, né, e que 250 mil acabem tendo que recorrer ao serviço de saúde em decorrência de complicações de aborto, né. A gente, deixa eu ver o que mais aqui que é interessante a gente falar. Voltando a falar nessa coisa do estigma, né, do tema ser uma coisa delicada, nesse questionamento que eu fiz entre lá no Pérola e lá aqui no HMIB, eu coloquei uma situação hipotética de eu, por exemplo, mulher que tem um companheiro, enfim, vida sexual ativa, o que acontece comigo se eu sofrer uma violência, né. Se eu sofrer uma violência e engravidar, quando eu cheguei e coloquei essa situação pra pessoa que me atendeu lá no Pérola Baiton, ela falou, não, gente, vai lá, vê a data da violência, faz outra ação e você vai ser atendida. Não é porque eu sou casada, eu tenho um namorado, eu tenho um companheiro que eu não tenho direito ao aborto legal em casa de estupro, assim. Foi muito claro isso na fala dela, né. Quando eu questionei a pessoa que me atendeu aqui no HMIB, já foi diferente. Já foi diferente. Ah, não, mas se você tiver tido uma relação sexual no dia anterior com o seu companheiro e a violência ocorreu no dia seguinte, a gente não tem como saber de quem é o filho. Sim, é verdade. Não estou dizendo que... Só estou, assim, dando esse cenário pra ilustrar um pouco como é realmente um problema, como é, assim, delicado. E eu entendo a postura, por exemplo, do profissional de saúde e essa pessoa que nos atendeu no HMIB, ela falou desse jeito. Não adianta, Carol, a gente vive num país onde é crime, aborto é crime. As mulheres têm o direito, as mulheres, elas precisam ser atendidas, mas é crime, né. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado pra não ficar parecendo que é uma coisa sem critério. A gente tem que ter critério. E eu entendo o lado dela, mas eu fico pensando o quanto as mulheres acabam ficando nessa, assim, de, sabe, ser constrangida e tal. Sei lá, se isso acontece comigo, espero que isso nunca aconteça comigo. Eu não sei se eu vou me submeter a isso, sabe? Se eu vou me submeter a ir procurar um serviço de saúde e ter que passar por isso, ter que passar por esses questionamentos e correr o risco de a gestação avançando, avançando, e correr o risco de chegar, não, olha, a gente não vai fazer porque, enfim, pode não ser fruto do estupro, sabe? Então, acho que é, não é por nada, assim, muitas mulheres devem recorrer ao aborto clandestino nessas situações. Falando um pouco de números, a gente também não tem uma pesquisa muito recente sobre quantos abusos sexuais resultam em gravidez. A mais recente que tem foi feita pelo IPEA em 2014, com base em dados de 2011, de um sistema do Ministério da Saúde que estima que 7% dos estupros resultam em gravidez. Só que é interessante falar que quando a gente fala em estupro, a gente tem dados agora do ano passado, se eu não me engano, que a gente teve 47 mil estupros, né? Só que o estupro é um dos crimes mais subnotificados, né? De todos. As mulheres não registram, né? E, por exemplo, pra essa reportagem, eu ouvi 5 vítimas, não, 4 vítimas de violência, né? É, 4 vítimas de violência, nenhuma delas, não, mentira, uma delas registrou. E, curiosamente, registrou e foi absolutamente maltratada, né? Na delegacia e o registro não serviu, enfim. Foi maltratada na delegacia. O fato de ela ter registrado só provocou mais um problema pra ela, porque ela teve que enfrentar preconceito e foi maltratada na delegacia também, né? É curioso, assim, que também uma outra coisa que a Bruna tá comentando aqui com a gente, a maioria das mulheres não tem coragem de relatar os abusos. Elas não têm coragem, elas não falam com ninguém. Duas das mulheres que eu conversei, elas não tinham falado pra ninguém, pra ninguém, assim. Elas seguraram a bucha sozinhas e elas só foram falar sobre a violência quando elas foram procurar o serviço de saúde. Então, ali elas conseguiram se abrir e tal. Essas duas mulheres eu consegui com o pessoal do Pérola Baito, né? Então, elas estavam fazendo acompanhamento psicológico, as duas passaram pelo aborto legal, né? Estavam fazendo esse acompanhamento pós, né? E uma outra coisa, Bruna e pessoal, que é interessante, interessante, assim, que é como essas mulheres, elas têm dificuldade em falar dessa violência como estupro, né? A palavra estupro. Assim, eu que sou jornalista, fico sempre analisando muito o discurso, né? A palavra estupro é uma palavra super forte, assim. E as vítimas, elas têm dificuldade de usar essa palavra, assim. Não, eu fui estuprada, eu... É sempre, assim, outras palavras, né? O abuso, a violência, a agressão. E eu acho que é um processo, né? Assim, então, só fazendo uma reflexão sobre a questão das palavras, né? A gente falando sobre essa mudança no nome do programa do HMIB, que era o programa do aborto legal e tal. E aí, eu tô dando uma opinião minha, assim. Aborto não vai deixar de ser um estigma se a gente não falar sobre ele, né? Então, não adianta a gente usar palavras suaves ou usar um nome complexo, né? Interrupção da gestação prevista em lei. Claro que a gente pode falar desse jeito. Eu mesma usei essa expressão algumas vezes ao longo da reportagem, pra usar como sinônimo e tal. Mas se a gente não falar e não tratar isso como uma realidade, inclusive usando a palavra mesmo, né? Então, assim, foi estupro e o estupro resultou em uma gravidez que precisa ser, se, obviamente, for de desejo da mulher, né? Que precisa ser resolvida, essa situação precisa ser resolvida por meio de um aborto. A gente precisa nomear as coisas e falar disso, né? Eu acho que a gente, enquanto jornalista, e a gente, tô falando assim, pela revista As Minas aqui, né? É nosso papel falar, trazer esses temas à pauta, né? E não ter medo, não ter vergonha de falar, não achar que tem que suavizar, né? Tem que chegar e colocar isso pra jogo mesmo, assim. Eu comecei falando pra vocês sobre também a história das mulheres que passam por processos de abortamento e que procuram serviços de saúde depois, né? E como complicações. Esse, no final das contas, foi a inspiração pra pauta, não foi onde eu me aprofundei, né? Eu falei basicamente sobre o serviço de aborto legal. Mas uma das matérias que deve sair, se eu não me engano, não sei se amanhã ou na quinta ou na sexta, agora tem que ver o calendário, fala sobre as mulheres que passam pelo aborto e procuram os serviços de saúde, né? Sobre esses casos, assim, uma das coisas que eu apurei conversando com médicos e com especialistas é que, às vezes, o profissional de saúde, ele acaba achando, justamente por ser estigmatizado, né? Ele acaba achando que ele precisa julgar aquela mulher, né? Assim, ele precisa, ele vai, nossa, não, aquela ali, enfim, fez um aborto, aí tá aí, né? Então, ela vai esperar pra ser atendida, né? Eu fiquei sabendo de uma história muito bizarra, né? Aconteceu em 2011, em Teresina, no Piauí. Uma obstetra de lá, ela recebeu o caso de uma adolescente que foi encaminhada do interior de outro estado pra Teresina e essa adolescente chegou lá muito mal, assim, e ela tinha passado, ela tinha 15 anos, e ela tinha passado por três curetagens sem anestesia. Quando essa obstetra perguntou pra ela, né, assim, como assim, por que você passou por isso sem anestesia, essa menina respondeu pra ela, que disseram pra ela que ela não merecia anestesia. Assim, nossa, eu chego a ficar assim, cadê a humanidade, né, dessas pessoas de, assim, de condenar, de dizer... Assim, até me falta, assim, sabe? Essa coisa, assim, de... Como é que pode uma pessoa achar que tem o direito de punir, né, a outra, não bastasse a dor que ela tá passando ali, né? E essa médica, essa obstetra que eu conversei, é uma figura muito... Ela é do... O nome dela é Maria das Dores Nunes. Ela é... Ela é integrante do Comitê de Morte Materna, do Comissão para Redução da Morte Materna do Piauí, né? E ela fala várias coisas interessantes, assim, que eu acho que são... Que eu nunca, enfim, eu como jornalista nunca tinha parado pra pensar, né? Primeiro é o seguinte, Hoje em dia, mulheres que fazem aborto, enfim, que induzem o aborto, né? Hoje em dia é uma coisa relativamente simples, né? Assim, não é mais aquela coisa que era antigamente, né? Que a mulher enfiava agulha de costura, enfim, crochê, e era aquela coisa bem atroz, assim. Hoje em dia, né, tem os medicamentos que as mulheres se viram e elas encontram, né? E quando elas chegam no hospital, você não é obrigado a chegar e dizer assim, olha, me conta o que você fez. O médico, ele não tem que, tipo assim, pra fins de histórico médico, isso hoje, isso é ela, né, essa obstetra me falando, isso hoje não faz a menor diferença. Ela não tem que, assim, não tem que saber, né? Tipo, é uma coisa da intimidade da mulher, sabe? Não tem que compartilhar se ela não quiser compartilhar. E se ela quiser compartilhar, o médico, não cabe ao médico julgar, né? Isso, assim, a decisão dessa mulher, né? E aí ela falando, assim, como ela é cuidadosa nessa coisa da... Como ela procura ser cuidadosa na questão, assim, não, chegou uma mulher e ela... E ela tá aí com uma situação de aborto, eu vou tentar, na conversa com ela, tentar entender, olha, você... O quanto você quer essa gravidez, assim? Você cria bastante essa gravidez? Se ela for reticente, que eu veja que aquilo não era um desejo dela, eu não vou, né? Eu não vou interromper esse processo. Tipo, vou causar ainda mais sofrimento? Agora, se eu veja que o contrário, não, ela passou por um aborto espontâneo, ela queria o bebê. Ah, e sim, eu vou fazer de tudo pra poder salvar, enfim, pra poder, né? Pra poder fazer com que o feto permaneça e tal. E ela coloca, assim, se eu não respeito isso, é uma forma de tortura, assim. Se eu ficar falando pra ela, olha, seu bebê, não sei o quê, é uma forma de tortura contra essas mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem, e a gente, o Estado brasileiro está, infelizmente, tremendamente atrasado nisso, de educação, de falar sobre essa atenção mais humanizada mesmo, né? A atenção ao cuidado, a atenção ao olhar cuidadoso ao outro, sabe? Eu percebi muito isso nessa reportagem, né? Deixa eu ver aqui. Mas contar sobre como é a tentativa de ouvir, então, ajuda na hora de cuidar. Ah, sim, não necessariamente, aqui há uma pessoa que chama, desculpa, eu não sei como falar o seu nome, Broccoli? Broccoli? Curioso. Não nesse caso, não, assim, é o que eu estava falando um pouquinho mais cedo. hoje em dia, com os métodos que existem para a realização, para a indução do aborto, não faz diferença. O comprimido, né, que geralmente vai, às vezes, toma via oral, via vaginal, não sei como é que é, ele se dissolve no organismo muito rápido, então, é indiferente, assim. E, geralmente, as mulheres que procuram ajuda em caso de abortamento, elas demoram algumas horas, parece que seis horas depois ele já não tem vestígio, então, é indiferente, assim, para o médico, tanto faz, assim, pelo que, né, eu não sou médica, né, mas, assim, pelo que eu vi na minha apuração, é indiferente para o médico, tipo assim, ele não tem que saber. Se você, enquanto paciente, quer compartilhar aquilo, é um direito seu, mas ele não tem que saber se foi provocado ou não, isso não é da conta dele, entendeu? Tipo, só que as mulheres não sabem disso, né, a maioria das mulheres vai lá e acaba sendo coagida, né, a contar e conta e aí fica lá naquela. E também uma outra situação, e aí tem um problema estrutural, né, a mulher chega, vai para o pronto-socorro e aí ela vai para o, ela está passando por uma situação de aborto, né, independente de ser espontâneo ou induzido. Ela vai para o pronto-socorro e ela vai ficar aguardando uma janela entre os partos para poder ser atendida, assim. Tipo assim, ela vai, tem uma avaliação inicial, mas assim, para poder fazer, digamos, o procedimento, caso seja um abortamento que ainda não esteja concluído, né, que precisa de uma curetagem e tal. Isso também é cruel, né, tipo, é injusto você, assim, existe uma ordem de chegada, é óbvio, né, que se chega lá uma mulher parindo, você não vai deixar a criança cair no chão, né, mas existe uma coisa de ordem de chegada, de tentar acolher, né, essa mulher e respeitar, ela é uma paciente como outra qualquer, sabe? Então, você deixar aquela mulher esperando horas, dias, esperando que, ah, tô mais tranquila agora pra você, pra ela ser atendida, também é uma forma de torturar essa mulher, né? Então, e aí, claro, existe toda a questão de que não tem leito, de que não sei o quê, que é uma coisa muito mais ampla, mas mesmo assim, né, acho que é uma outra questão, né, é uma forma de punir, né, a Pérola, Bowie, eu não sei, vocês estão conseguindo assistir, mas então, gente, é isso, basicamente, tem alguma pergunta, gente, por favor, eu compartilho qualquer coisa, não sei, obrigada, gente, é, obrigada, eu adorei esse negócio de ao vivo do Facebook, acho que a gente tem que fazer mais vezes, a gente consegue se expor e falar e tal, e principalmente para a gente que trabalha com jornalismo, a gente consegue colocar esse bastidor, né, da reportagem, né, essas coisas que eu contei para vocês agora há pouco, sobre as minhas impressões, da diferença do serviço no Pérola e no Agamibe, claro, foi uma, né, se eu pudesse, eu teria ido em mais lugares, né, mas isso acho que dá um pouco do tom, ajuda a ter uma ideia de como funciona, né, do, da problemática toda, né, fazer mais vezes, vamos fazer, Laís, vamos fazer, eu acho que sim, eu vou, agora que eu descobri que esse negócio é fácil, que é legal, a gente vai fazer mais vezes, com certeza. Alguma pergunta, gente, mas não sei nem quanto tempo está dando aqui, vamos ver, Bruna, se conseguirmos, que metade da população, com certeza, e, e assim, eu acho que a gente, enquanto ativista, né, feminista, a gente acaba, é, rolou esse papo, inclusive, esses tempos, né, no, quando a revista fez um ano e tal, aí alguém da, a gente fez uma festa de lançamento em São Paulo e tal, e alguém da plateia perguntou, assim, uma coisa, é, o que que você faz quando você se depara com situações em que as pessoas são muito, é, radicais no sentido extremistas, né, não, que é feminismo, suas feminazes, nananã, e a Letícia, que é uma das nossas, uma das integrantes da revista, ela deu uma resposta bem legal, que eu acho que vale, é, mais ou menos, é, vale também pra essa coisa da questão do aborto, né, toda vez que a gente ouve, eu, desde que eu comecei a apurar essa reportagem, já tive essa conversa com umas duas pessoas, assim, ah, não, mas eu acho que aborto, não, não, eu sou contra, eu sou contra, ah, mas por que que você é contra? é, ah, não, porque eu acho que, sei lá, a vida começa na concepção, não, mas veja bem, é, exige um esforço da gente, tão grande, sabe, e, só que a gente não pode se furtar, sabe, a gente não pode fazer de conta que, sei lá, fazer de conta que não é com a gente, sabe, eu fiquei muito impressionada com as histórias das mulheres que eu conheci, pra mim são mulheres muito fortes, assim, são mulheres bravas, que, assim, tem total a minha, a minha, total, assim, a minha admiração, e, só que, pra gente garantir que ela, que outras mulheres não passem por situações como essas mulheres, ou, né, enfim, outras mulheres invisíveis, que eu não consegui, né, talvez ilustrar tão bem na reportagem, a gente precisa falar disso, a gente precisa, né, debater com as pessoas, e o mais chato, porque debater aqui com a gente, imagina assim, nós temos aqui umas pessoas assistindo, debater entre a gente, é muito fácil, né, porque vocês, basicamente, concordam comigo, assim, é, o mais difícil é quebrar, é, quebrar, né, essas barreiras, e exige, a gente é passado, assim, a gente passa por chato, a gente passa por, é, radical, feminista, né, e outras, assim, achando como se isso fosse um problema, então, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, e, e eu acho que é o único caminho, né, pra gente conseguir reverter essas coisas. É, ó, a Bruna, a Bruna contando que a madraça trabalha no Agarram, que é o Hospital Regional da Zanotti de Brasília, né, é, sim, sim, é, não, é isso mesmo, assim, as mulheres são, mulheres que passam por isso, são extremamente maltratadas, elas são condenadas, assim, elas são condenadas, pelo, condenadas e julgadas, e cumprem a pena ali, né, porque, enfim, tá cheio de Deus, né, Deus, aqui na Terra, condenando as pessoas. e é isso, gente, eu nem sei quanto tempo deu agora, eu acho que eu vou encerrar por aqui, mais alguma pergunta, alguém quer compartilhar alguma coisa? alguém? não? não? então tá, gente, olha, foi muito legal participar, adorei, e vocês qualquer coisa podem procurar a gente na revista Asmina, ou eu mesma, sou a Carol Vicentim, Bruna, obrigada, você foi muito, foi muito demais, eu tava tentando ler todos os seus comentários aqui, mas eu ainda tô meio assim, me adaptando a essa ferramenta, acho que as próximas vezes vão ser show de bola, e a gente tá super aberto, assim, pra discussão de pautas, né, não sei se todo mundo que conhece a gente sabe, né, a gente tá super aberto a críticas, elogios, e outras pautas de interesse das mulheres, nosso papel, viu, muito obrigada a todos, boa noite, continue acompanhando, a virada feminista, vai ter muita gente legal, assim, várias amigas queridas que eu conheci desde que eu entrei na revista, e foram fontes, e já de várias, em várias situações, vão estar falando, tem o pessoal do Maternativa, tem o pessoal da Artemis, tem a Melania Morim também, que é uma figuraça do movimento da humanização, do parto, do nascimento, autonomia feminina, não sei que horas que é, tem que acompanhar, vai ser muito legal, e vamos que vamos, né, gente, um beijo, tchau, boa noite.